A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando Vamos, vamos companheiro, com devoção renova fé em Juazeiro A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando Vamos, vamos companheiro, com devoção renova fé em Juazeiro Vai o Joaquim e Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Trai logo as malas, Mané, vamos gente meu padrinho visitar Vai o Joaquim e Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Trai logo as malas, Mané, vamos gente meu padrinho visitar A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando Vamos, vamos companheiro, com devoção renova fé em Juazeiro A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando Vamos, vamos companheiro, com devoção renova fé em Juazeiro Vai o Joaquim e Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Trai logo as malas, Mané, vamos gente meu padrinho visitar Vai o Joaquim e Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Trai logo as malas, Mané, vamos gente meu padrinho visitar A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando Vamos, vamos companheiro, com devoção renova fé em Juazeiro A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando Vamos, vamos companheiro, com devoção renova fé em Juazeiro A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando A Romaria está chegando e eu já tô me arrumando